Você tá querendo fazer live no Instagram, Facebook, seja lá qual for a rede social que você quer fazer uma live, mas não sabe que conteúdo, como organizar o conteúdo, não sabe o que falar? Bora lá que eu vou te dar umas dicas bem interessantes e bem legais, um método pra você não falhar mais nas lives. Bora lá! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou Keyla Neves, Growth Marketing em redes sociais. E nesse canal você aprende tudo sobre gestão de redes sociais, sobre gerenciamento de redes sociais, que é uma das habilidades mais procuradas hoje dentro do marketing digital. Então bora pra cá, se inscreve nesse canal, porque de vez em quando aparecem umas lives aqui bem massa pra você aprender de maneira prática e conhecer a gente, conhecer a gente de uma maneira muito mais natural do que em vídeos aqui gravados, tá, gente? Eu particularmente amo fazer live. Eu prefiro passar esse conteúdo que eu vou passar aqui pra vocês em 10 minutos numa live onde eu posso rir, onde eu posso mostrar quem eu sou de uma maneira muito mais natural. Porque eu sei que tem gente me assistindo, interagindo e é muito gostoso. Então uma das coisas que eu te indico, você que é criador de conteúdo, você que tá pensando, será que eu começo a fazer live, será que eu não começo? Cara, começa! Começa porque é muito legal, é muito divertido. No começo você é tenso, no começo você fica nervoso, soa a mão, gagueja, esquece conteúdo. Você é bom, mas não sei o que acontece que esquece conteúdo. Vai acontecer isso. Mas é só no comecinho. E a gente vai minimizar esses erros, minimizar essas situações através desse conteúdo que eu vou te passar aqui agora, tá? Primeira coisa que você precisa entender é que as lives, elas dão certo quando tem naturalidade, quando tem verdade. Quando as pessoas, elas são de verdade mesmo, contam a vida delas mesmo, quando elas conseguem rir, chorar, ser natural, ler um comentário, conversar com as pessoas que estão ao redor. Quando parece coisa de casa, sabe? Parece coisa de verdade. É muito importante que você tenha essa sensibilidade, muito importante mesmo. Você vai aprender muito sobre criar uma live aqui, vou te ensinar uns métodos em três passos, na verdade. Eu anotei aqui três passos importantes, mas na verdade o que dá certo é naturalidade. Se você conseguir fazer todo esse método natural, de uma maneira simples, você vai se conectar com as pessoas. E esse é o segredo das lives, você se conectar. A verdade é que as pessoas, elas buscam sete coisas na vida. Mesmo que seja pra aprender, mesmo que elas estejam te seguindo ou consumindo a sua live, seu conteúdo, pra aprender algo, é muito mais simples quando você entrega uma dessas sete coisas. E as sete coisas é amor, curiosidade, diversão, liberdade, recompensa, segurança e pertencimento. Essas são as sete coisas. Então, se você conseguir entregar uma dessas sete coisas com naturalidade, com muita história, as pessoas vão se conectar e a sua live vai ser muito divertida. Bora lá falar sobre o método. Antes de entrar no método, tem três coisas muito importantes. Gere antecipação. Já começa a falar nos seus stories, já começa a falar em algum lugar, no grupo do Telegram, já começa a mandar e-mail. Antecipe. Gere essa antecipação, gere essa vontade das pessoas de querer estar na live. Isso tem muito a ver com a curiosidade. Então, coloca um tema contraintuitivo, um tema interessante. E olha, gente, nessa live eu vou falar coisas que eu nunca falei. Nessa live vai ser uma live especial, uma live diferente. Eu nunca fiz uma live, vai ser minha primeira live, então eu quero falar coisas diferentes que as pessoas quase não falam nas redes sociais. Então gera bastante antecipação, tá? Além de você gerar antecipação, é importante você deixar bem claro a data. A data e o horário. Por isso que lá no Instagram é importante você colocar aquele sininho. E é muito importante você falar todos os dias. Todos os dias você avisa. Gente, a live. Gente, eu vou falar algo importante. Gera curiosidade e antecipação. E a terceira coisa muito importante. Fale em todas as redes sociais. Por isso que é importante você ter comunidade no Facebook, comunidade no Telegram, e-mail, Lead das pessoas, contato das pessoas, pra você conseguir avisar dessa live. Gente, é muito bom quando você gera toda essa antecipação e toda essa energia pra uma live importante, tá? Vamos pro passo a passo? Tem três passos importantes na hora de começar a live. Começou a live, o que que eu tenho que fazer? Três passos. São três blocos diferentes dentro de uma live. Primeira coisa. Deixa bem claro. Cria muita expectativa. O que que a pessoa vai aprender? Qual é a transformação que você vai trazer? Melhor ainda. Deixa bem claro quem que a pessoa vai se tornar. O que que a pessoa vai adquirir de conhecimento quando acabar a live. Deixa bem claro assim. Gente, quando acabar essa live, você não vai ser a mesma pessoa. Você vai ter aprendido como fazer isso, isso, isso. Você não vai sair dessa live sem não ter entendido tudo que eu vou falar. Sem não ter aprendido o assunto tal. Se um dia você estudou, ficou horas estudando e nunca entendeu, não passa de hoje. Você vai aprender isso. Então deixa bem claro o que que a pessoa vai se tornar depois de assistir a sua live. Segunda coisa importante. Sempre que você começar um assunto PHC, pergunta, história, conteúdo. Comece com uma pergunta. Você já viu a situação tal, tal, tal? Você já viu que todas as vezes que acontece isso, tal, 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 tal? Alguma pergunta que gere bastante intimidade e bastante identificação. Conte uma história. De repente uma história que já aconteceu com você. Uma história que já aconteceu com alguém. A história de alguém importante no mundo. Uma história que tenha a ver com o conteúdo. E aí sim, a partir daí, você gera o conteúdo. Você ensina o passo a passo. Em tudo que você vai fazer, você pode gerar esse método PHC. Terceira coisa. Acabou a live, tá acabando. O que que eu faço? Print. Sim, aproveita isso pra gerar uma energia legal. Faz print da live. Posta no Instagram. Posta nos seus stories. Faz a pessoa postar. Levanta uma hashtag diferente. A hashtag da live. Uma frase intensa, uma frase interessante da live. Faça as pessoas compartilharem os stories. Porque isso vai fazer com que essa energia não se desperdice. Vai fazer com que as pessoas comente, poste, interaja. E outras pessoas que não viram a sua live. Fiquem curiosas pra saber o que que aconteceu na sua live. Tem tanta gente compartilhando. Tem tanta gente falando. Isso é muito importante, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já curte esse vídeo que é muito importante pro nosso crescimento. E já coloca aqui nos comentários se você vai fazer live. Coloca o seu arroba. Coloca a data da sua live. Fala também sobre qual assunto que você costuma falar nas suas lives. No seu Instagram. Porque vai que você faz network aí e leva a gente pra sua live. Beijo pra você e até o próximo vídeo.